O tema do mês de maio é a maternidade, tal como o bonito poema transparece. E a maternidade, sem dúvida, é um ponto que nos diz muito, não é? A nossa progenitora, aquilo que gera a vida. E esta peça pretende, embora sejam os filhotes, essas duas crias de leopardo africano, que têm uma maior dependência em termos de gestação, com períodos de gestação mais longos, os mais longos, por exemplo, são os do elefante, de algumas baleias, que chegam a um ano e meio de gestação, mas também depois o período de acompanhamento da mãe e de independência das crias. E esta peça, claro que nos desperta sentimentos fortes e emocionais, e se calhar quase maternais, quando vimos o nosso gatinho brincar, ou quando vimos estes lindos leopardos a brincar, tem todo um processo de aprendizagem que chega a durar dois anos, de dependência que ao fim de dois anos é que às vezes começam a ter mais de independência e a viver a sua vida, mas um período muito longo de aprendizagem com a mãe, aprendizagem técnicas de caça, aprendizagem dos perigos que podem enfrentar. Estas brincadeiras são importantes para fortalecer os laços entre eles. Esta brincadeira poderia perfeitamente ser, por exemplo, junto com a mãe, e que também fortalece os laços com a mãe. Vão testando um pouco como poderão caçar, até porque nos carnívoros é muito frequente, quando eles estão a brincar e a morder, já mordem um pouco no pescoço, que é exatamente o sítio que normalmente, depois, quando são adultos, terão que matar os animais que consomem. É a classe de animais mais evoluídos, principalmente pela dimensão do cérebro, e isso faz com que tenham estas ligações sociais tão fortes e que fazem com que, por exemplo, também tenham uns períodos de independência bastante longos. Esta peça, infelizmente, não sabemos muito. São leopardos africanos e foi doada pelo Palácio de Cristal, mas não sabemos a origem, o país, a data de recolha, mas imaginamos que terá sido meados, início do século XX. Muitas vezes pessoas de regresso do ultramar, pós 25 de abril, muitas vezes, e que traziam, por exemplo, pelo Palácio de Cristal, chegou até macacos, babuínos, traziam animais, ficavam lá, porque havia lá como um pequeno zoológico, uma pequena exposição, e que depois acabaram proceduados ao Museu de História Natural do Porto.